Música Boa tarde, boa tarde a todos É o programa mais chegando pra você na sua TV Pampa Sempre esse horário especial, numa tarde especial com a sua companhia E o Algo Mais de hoje tá pra lá, tá pra lá Tamo aqui numa sede de Oxum Tudo lindo, amarelinho, maravilhoso Claro, em homenagem a Isa também, tá gente? Tô aqui todo com o mamãe Oxum, amarelinho, os orixás, o meu aganju, meu oxum Tá bom, aganju quem é o aganju? O aganju é o São Miguel e Almas, é o sincretismo, tá bom? Então a gente vai falando aí pra você legal Bom, iniciando a tarde de hoje, já mando um mês muito especial Pra você que nos acompanha, pra nossa audiência E já começamos aí com a dona Cláudia Medina A dona Samanta Pereira e Bianca Quadros Que assistem o nosso programa no Algo Mais lá no Facebook Também nas redes sociais, lá no YouTube e no Instagram E, claro, no TikTok, onde a gurizada adora E os velhinhos tão chegando no TikTok e vão lá só pra lá Só pra curtir as receitas de comida, Isa Fazer conversa com eles sobre o TikTok Se ela vai no TikTok também, não Com essa carinha que ela tenta depois Eu conto pra vocês, tá? Bom, gente, quero lembrar a todos que o nosso atendimento Ele é de segunda a sábado das 10h, gente Você quer agendar o teu horário, tua consulta É muito simples Liga pra nós e agenda só isso Ou aponta teu celular para o QR Code E aí vocês estão acompanhando a imagem da nossa casa E leu o Shunoko Aqui na Rua Marista número 441 Você está vendo as nossas dependências Onde são realizados trabalhos E isso E subindo a escadinha O nosso local de consultas A nossa recepção E aí Prontinho pra você Tá? Então, muito bacana Passa e corta pra mim, por gentileza Estou que nem aqueles caras Corta pra mim Bota em mim É mais ou menos assim, tá? E a gente Faz aí pra você, tá bom? Então, vamos lembrar de novo Consulta de segunda a sábado Das 10h às 20h Esse sábado eu estarei atendendo Então, pra você que é jornal horário Liga agora Porque não são todos os sábados Que o Pedro atende Mas a dona Isa é escrava Ela atende Estarei nesse sábado Já vou te chamar, Isa O Gabriel atende O Augusto atende Então, liga pra ela Mas se o Pedro só não atende sábado Sim Geralmente, quando eu não estou aqui no Ilê Eu atendo por teleconsulta no sábado E por sinal O que é a teleconsulta? É a consulta através do seu telefone Lá no WhatsApp A gente pode fazer áudio Pode fazer vídeo chamada Ah, que maravilha Então, a gente faz isso na teleconsulta Então, você pode agendar Lembrando que a teleconsulta Até amanhã tem uns horários Diferenciados com a nossa equipe de trabalho, tá? Você pode consultar à noite Esses dias o almoço Estava atendendo uma cliente Onze e meia da noite Coitada Por que ela trabalha, Isa? Boa tarde, dona Isa Boa tarde, pai Boa tarde a todos os nossos amigos E, refrisando aqui Que sempre esse horário É um momento muito bacana Onde nós estamos Tendo a permissão De chegar na tua casa E te levar Uma palavra de fé e de axé Tá, mas antes, Isa De tu, Isa Tirar a... Carta do dia? A carta do dia Eu quero te perguntar Eu quero te perguntar Se tu acessa o TikTok Não, pai Pedro, não Mas por que isso é preconceito? Não, não é preconceito Só que lá as gurias fazem Assim? Não, ainda Dança com a bundinha? Não, eu também posso aprender isso Sim, dança com a bundinha também Mas eu ainda não tô inteirada No TikTok Preciso entrar nessa vibe Ah, mas é legal isso Lá tem receita de cozinha Comida Eu adoro, né? A gente tem dicas de ferramenta A cozinha O signo, então, não se fala Até eu tô pensando Botar aqui o signo do dia de hoje Pra vocês Se vocês querem Me avise Que a gente fala com o astrolo Ele vai dar o signo De cada um no dia de hoje Então tem signo Tem receita de culinária O que mais? Novidades Tecnologia Mulher bonita Homem bonita Também pra quem gosta Tem de tudo Tem de tudo Agora sim, dona Isa A carta do dia de hoje Pois então A carta do dia Pra essa tarde especial Nos lembra Que na vida Nós precisamos Constantemente Reciclar Transmutar Mudar a energia E com isso Dar um up E ganhar vida Ganhar clareza Caminhos abertos E ir de encontro Aquilo que nós esperamos E merecemos Tá te faltando força Pra mudar a tua vida Fale conosco Tá aí a dica da dona Isa Bom gente Então vamos dando início O nosso trabalho Não é Isa Vamos começar E pra você Que nos acompanha Nas redes Vai lá Dá um curtir Um like Muito especial Pai eu posso fazer Só uma observação Isso Tu sempre pode Muito obrigada Eu estou impressionada Com a quantidade De pessoas Em busca Do axé Coração de mãe Verdade né Dona Isa Porque o coração de mãe Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Ele é lindo Olha Ele é pra família Ele é saúde Cadê o coração de mãe Aí no ar Olha Ele é muito especial Dona Isa O coração de mãe É perfeito Porque ele é um trabalho De projeção Ele é um trabalho Bom pra saúde Bom pra amor Bom pra família Que mais Ainda tu ganha De brilho O axé do ouro O axé de brilho A pessoa que se queixa De amor Isa Ai seu peso Não arruma um boy Não arruma Nem o meu velho Me larga lá Vai dançar comigo Lá no bailinho E nem Olha pra mim É bom Coração de mãe Pra ti Pessoal que se queixa Do sininho Seu Pedro Meu filho não anda Esse dia eu falei Com uma senhorinha Aqui né Seu Pedro Estou muito preocupada E eu fiquei com pena Dela só E olhar pra ela Ela chegou a chorar Seu Pedro Estou preocupada Estou preocupada Estou preocupada Eu disse Mas o que foi Meu bem Ela Estou preocupada Meu filho Voltou pra casa Ai 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 Isa Filhos Quando voltam Gente pra casa É uma dor de cabeça É uma dor de cabeça E a fé das pessoas Em Oxum É uma coisa impressionante Isso Isso é verdade Então aproveito A promoção Que a gente está Que é o coração de mãe Que ele é super especial Pra você Vamos dando início Ao nosso trabalho Olá Pedro Estou estudando Estou estudando Para passar No concurso Para ser delegado De polícia Aqui no interior Do estado Tenho 38 anos E gostaria de saber Se vou conseguir Peço muito proteção Vamos deixar Me chamo de Marília Deixa eu dar uma olhadinha Pra Marília Depois me enquadre melhor A Isa ali Tá por favor Tá Deixa eu enquadrar ela bem Porque Se não cada vez Que eu estendo a mão Aqui aparece a minha mão Por causa da minha água Né gente Tá Vamos lá Marília Tu tem todas as possibilidades Eu te vejo aí com potencial Mas eu vejo Muitas dificuldades Aqui em torno Do teu objetivo Quer dizer Os obstáculos Aqui Que estão te afetando Um pouco Querida Vamos entender assim Tu tem todas as possibilidades O que está faltando aí Ajustes Ajustes Por você No teu emocional No teu objetivo E por que que eu falo Ajustes Tá Imagina assim Uma menina que vai fazer Uma prova lá pra Polícia Federal Isa Tem a parte física Que é a parte mais fácil Mas aí Digamos que lá Olha Hoje eu tenho que fazer Tantos metros Em tantos segundos Eu vou ter Fazer aquela corrida Por barreiras Que tem as barreiras Que a gente vai ter que pular Literalmente Subir de corda Quando uma pessoa Tem um porém Ou uma fragilidade Do emocional Ela pode simplesmente Tropeçar Numa corrida Ter dificuldade Num obstáculo físico Tá gente Natural Por que? Pelo nosso emocional Nosso emocional Ele vai num estresse Que o gráfico vai Em cima O teu coração Quer sair Pela boca Mas se eu tomar um remédio Vou me acalmar E não vou produzir É certo Precisa de adrenalina Explosão na hora certa Mas equilíbrio emocional Faz o teu maché forte Te equilibre espiritualmente Menina Que esse desafio Que tu tá enfrentando Nesses obstáculos Tu vai superar Ah se eu prendo uma steia O A prova de conhecimento Em matemática Política Cultura Isso Mas Esse então É que tu precisa De equilíbrio emocional Porque quando vem a dúvida Na prova É a pior coisa Três questões Isa O Grêmio Quais são as cores Da camisa gremista? Eu sei que é azul Branco Aí tu fica na dúvida Se tu é colorado Ou de outro tipo Tu já vai ficar na dúvida Mas será que o Grêmio É bicolor Ou é tricolor? Essas pequenas palavrinhas Que a gente erra E geralmente Com conhecimento Não se erra Por tu não conhecer Se erra Talvez simplesmente Por tu ter deixado pra lá São essas questões Que reprovam Muitos candidatos Tá bom? Liga pra nós A gente prepara É muito comum Aqui no Ilê Se preparar Advogado Pessoas que querem Tirar a carteira Do AB Preparar pessoas Que querem Tirar habilitação Né gente? Então esses erros Que eu falei A todos Na hora da carteira De habilitação São fatais Dona Isa São fatais E muito comum Das pessoas Virem em busca De auxílio Né? Pra conseguir Esse ajuste Que o senhor Tá falando Esse equilíbrio Que faz falta E é determinante Na hora da prova Pois é Dona Isa Pois é Então tá Vamos lá Outra cartinha Tem o WhatsApp No ponto? Se tem o WhatsApp No ponto Roda ele pra mim Por favor Oi Boa tarde Eu gostaria de saber Sobre um relacionamento Mas namorada minha Pela dois meses Que a gente tá separado Dois meses Meu nome é Leandro Silveira Tramontini Nascimento 24 de 10 de 81 E o nome dela Angelita dos Santos Nascimento 21 Do 8 de 84 Vê como é que tá Nesses caminhos Tá? Obrigado Boa tarde Ele tá separado Dois meses Dois meses Angelita me lembrou De uma colega Quase namorada minha Verdade Lá eu nunca mais E os olhos Os olhos Vim Porque a maioria Daquela mulher Há bons tempos Que idade Eu tinha isso Eu sei que ele tinha 18 Na época Ah eu tinha um pouco mais Então tá bom Então Te lembra de um bom No aborado passado Isa? Com certeza Olha esse com certeza Foi forte Foi forte Esse com certeza Foi profundo Depois eu quero conversar Contigo Saber tudo Que acontece Então vamos dar uma olhadinha aí Sim Tu tem possibilidade De retorno com ela Eu só te peço Se esse retorno Que tu quer que ele aconteça Que seja breve Se não tá perdendo A tua oportunidade Gente Quando nós damos um tempo No relacionamento Uma briga que se estende Qual é o maior problema? Qual é o problema em si? Ah seu Pedro Ela precisa esse tempo Pra respirar Eu preciso Sim É o momento Que aparece os amigos Te levando pra balada As amigas Te levando pro barzinho E aí meu querido Pra aparecer Outra no meio do caminho Ou outra Muito rápido Ontem eu estava vendo também Uma moça que veio jogar comigo Dizendo Ah seu Pedro Eu casei pra ficar casada Com meu marido Eu digo Eu concordo Casamento é isso Eu de casa pra compartilhar Uma vida a dois Não com seis Quatro Cinco Seis ou dez Sim Eu acho que casamento O marido tem que parar Um pouco o futebol Tem que parar Com aquele happy hour Todo dia com os amigos Chegar em casa Às onze da noite Eu concordo Tem que ir pra casa Pra ajudar a esposa Pra planejar Pra ficar em junhos E neste casamento Principalmente é assim A mulher perde Algumas liberdades Com o casamento Sim né Isa E o homem também Agora vou entender Quando tem um relacionamento E deu esse espaço Essa brecha Isa Isa Uma cartinha Só pra ver Como é que tá Eu peço que ele Corra muito Rápido Isa Uma carta só Não vai aparecer Vai ter problema Com esse trem É E uma carta só É bem objetiva E te diz o seguinte Use O lado da espiritualidade Pra te equilibrar Tu precisa realmente Te centrar Pra ir em busca De retornar Nessa relação Mas descobre primeiro As tuas falhas É Extremamente importante isso Dá pro sinal né Isa Esse é um dos principais motivos Que a gente fala As pessoas né gente Antes de olhar As falhas dos outros Olhe as suas primeiro Fala sincero com o espelho Conversa com ele Espelho, espelho meu Onde eu pisei na bola Se tu não tiver consciência Das tuas falhas Dos teus erros Dificilmente tu vai arrumar Algo a título futuro Ah mas seu Pedro Sim eu sei Eu tenho falhas Isa Tem E a gente conversa Com o espelho diariamente Pra não pecar tanto Porque o pecado Faz parte do dia a dia Nós pecamos A todos os momentos Agora Será que também Não é a hora Da gente fazer uma reflexão Ver nossos detalhes Da vida Por que que eu pisei na bola Por que que eu sou tão assim Por que que eu não cabro mão Por que que eu tenho Sempre que ganhar o jogo Ser a última palavra Tá aí né gente Hora da gente fazer uma reflexão Faça aí você em casa Converse com o seu filho Sobre isso Com a sua filha Perder com dignidade Melhor coisa Né Grêmio Inter Dignidade Acima de qualquer coisa Não pode chorar Não pode querer dar na cara dos outros Que o outro ganhou o jogo Não dá Não dá gente Agora no jogo da vida Isso é muito mais importante Tá bom Olá Pedro Essa aqui eu já falei Que a moça que quer ser delegada Vai ser assim Porque ela vai vir aqui Eu e ler Vai fazer o concurso Vai passar Porque a gente vai preparar ela Olá Pedro Preciso que você me ajude Meu marido é uma pessoa Que reclama demais Esse sou eu em casa Tá É verdade Tá Passo o tempo inteiro Se lamentando Já tô achando Que sou eu Isso aqui Ô rua Que isso Foi tu que rendeu essa carta Passo o tempo inteiro Lamentando e se queixando A situação Está Está Tão crítica Que o chefe dele Não Então não sou eu Porque eu sou meu chefe Não Meu chefe Eu sou de chave Não esqueci disso Tá É Tá rindo É Chegou a me ligar Pra avisar Que ele Se ele continuar assim Vai ganhar A demissão Vai ser demitido Mas Vem cá Esse rapaz Seu esposo Tá Dona Elma Ribeiro Ele vai pro trabalho Chorar no ombro do patrão E o senhor Que situação Eu pensei que ele chorava No seu ombro E eu disse Que a senhora é esposa Deve ser A lamentadora O rio O ombro amigo Sempre né Se tu não encontrar isso No marido Ou numa esposa Esquece Tá gente Não é companheiro Não é parceira Tá Se não tiver apto A ser um ouvidor Do tanto cônjuge Deus livre Mas ele tá No ouvido Do chefe Isa de Oxum Sem perdão De ser feliz Pai Eu vejo Esse senhor O marido Dessa amiga Que mandou Esse pedido Aí de ajuda Esse socorro Eu vejo Essa pessoa Tão fragilizada Tão molenga Tão sem atitude Que precisa De socorro Mesmo A não ser Que tenha Uma Uma amizade Uma afinidade Muito grande Mas mesmo Que tenha Lá numa vez de trabalho É mesmo de trabalho Isa O chefe já mandou O recado Vai mandar o homem Embora Como é que vai fazer Mimimi Gente Eu vou dar uma dica Ontem ainda falei Para um rapaz Sobre isso E eu tenho Aqui no Ilê Eu por exemplo Não é que eu seja Um pai de santo cético Mas eu sou um pai de santo Racional Quando você tem dificuldade Não importa Qual ela seja Não importa Que tu esteja ali sofrendo Vamos botar sofrimento de amor Ou tristeza Qualquer coisa assim Que te abale Mas como é que eu vou trabalhar hoje Aí tu já pensa assim Meu Deus do céu Como é que eu vou ir trabalhar hoje Tu começa a pensar Tu começa a chorar Tu começa a lamentar Ah Juan E aí Vai criar um personagem Vai criar um personagem Meu querido Isto Isto Vai criar um personagem maravilhoso Que não é Um homem sem falhas Um homem sem dor Um homem que tem que trabalhar Trabalhar pra vencer E ganhar seu dia a dia Gente Você vai conseguir Porque a partir daquele momento Tu criou um personagem Tu criou um homem forte Uma mulher forte Pronta para enfrentar Mas e as dores Seu Pedro Deixa terminar o expediente Chega em casa Pega o travesseiro Bota a cara Chora com vontade Bota pra fora Chora Grita Esperneia Só não dá com a mão na parede Que eu vi uma criatura Uma vez Quebrou Que os dedinhos Vieram aqui em cima Né Isa Deu na parede Os dedinhos Vem tudo pra cima É verdade Então não sei se estou agressivo Mas chorar O homem chora ou não chora Chora muito Chorar faz bem Quando tu chora Tu bota aquelas emoções pra fora Teu corpo Teu espírito Todo esse trabalho junto E sai aquela dor no peito Então não tenha vergonha de chorar Só não precisa chorar em público Chora sozinho Num cantinho Porque chorar Na frente dos outros Geralmente tu vira digno de pena As pessoas sentem pena Quando tu começa a chorar E aí é muito ruim Porque aí parece que tu perde Um pouquinho de amor próprio De valor próprio Se o teu chefe chorar na tua frente Tem que ser muito amiga do chefe Porque se for ou não for Vai perder todo o moral Então cria esse Esse Personagem Essa é uma das técnicas de trabalho Aqui do William Vocês acham que eu só acendo vela A pessoa quando senta na minha frente Meu querido A probabilidade de ele sair bom daqui É de 90% 90% Não é Isa Porque a gente fala 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 E pega na ferida Aí se a pessoa fala A gente fala Na minha mesa O Rua sabe Eu tenho uma caixinha Quem já veio aqui em casa Sabe que tem uma caixa de lenço Na minha mesa Bem na frente E Isa tem gastado tantos lenços Aqui em casa Tá indo demais Vamos lá Uma consulta é muito mais Do que só a leitura De um oráculo E isso é verdade Isso é verdade Então fica tranquilo Tá ótimo Assim Tá tudo ótimo Nem te preocupa Olá Pedro Me chamo de mulher poderosa Dona Isa Continua Estou apaixonada Por um homem casado Mas vem cá Com tanto homem na praça Não É mentira Eu nunca vi falar Gente Tanto como se fala Que nós estamos na geração Dos homens frouxos Homem que não sabe Pegar numa chave de fenda Diz que mecânico Mecânico Encarnador Pedreiro Já está virando extinção Portanto que as mulheres Já estão ocupando esse espaço Que os homens Estão tudo com síndrome de mimimi Eu também sou mimimi Mas não sou assim não Tá Estou apaixonado por um homem casado Seu Pedro E já cansei de ser enganado Por outros homens Bom então não entendi A senhora Mas tudo bem É que lá A esposa não conta Na verdade O que que Ele decidiu Se esse Que quer esse homem pra mim Custe o que custar Isso Diz o som Ela quer Eu vou roubar Ela não quer compartilhar Que nem no Facebook Ela quer roubar Roubar-te Roubar-te uma ali da outra Sei que é errado Mas eu quero Vou conseguir Eu não vou te responder Mas a dona Elisa Já está com as cartas Na mão Isso é Diz o som Pois é É tão contraditório Tudo que ela coloca Isso Se esse homem Tiver no caminho dela Que assim seja Porque ela disse Cansou de ser enganada Então agora Ela aceita o engano Também Mas tu sabe Que esse dia Uma cliente me falou A mesma coisa Que ela falou Cansei de ser enganada Seu Pedro Mas ele não é casado Sim Mas aquela não conta O que conta É as outras Mas como assim Seu Pedro É ser vergonha A esposa Eu não dou bola Não me preocupa Ele não me trai Nós compartilhamos Agora Se eu pegar Ele com outra Vai Vou lá Abrir a boca Para a vizinha Vai lá Isa de Oxum Pois é Eu te sugiro Uma consulta De avaliação Completa Para uma orientação Bem precisa Porque me parece Que tu está agindo Na base Da impulsividade A sexualidade Está falando muito E isso é que A gente tem que cuidar Depois que ele sopra A cabeça Ninguém segura Então tem que ver Gatom Fica assim Você ali Meu Deus E é preciso cuidar Também Pai Pedro Com essas afirmações Assim Mas eu quero Eu vou ter esse homem É meu É meu Quer dizer Teu não é Né Mas Avalia bem Se ele está No teu destino E se esse fogo Não é passageiro Você é luz É fogo e paixão Nananá Meu iaia Meu ioiô Tem que cuidar Para esse ioiô Não Não cair de cavalo Exatamente Olá Pedro Gostaria de saber Porque minha família É muito pessimista Eles não querem ver O meu crescimento Seu Pedro Vê se pode Eu cresci Ganhei promoção E todo mundo já perguntou Quando é que tu pode Me prestar um dinheiro Hein Será que tu vai Te manter no cargo Hein Será que não vou Puxar teu tapete Será que tem capacidade Gente Que horror Eles querem ver Eles não querem ver Seu Pedro Meu crescimento Eu vendi meu apartamento Para investir em uma loja E a minha família Está toda contra mim E negativa Dizendo que não vai dar certo Perdeu tudo Dizendo que vai dar tudo errado O que que eu faço Seu Pedro Se der tudo errado Ai 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 Bom Minha querida Preciso de um conselho O Júlio Não é querida É querido Júlio Vamos dar uma olhada aqui Ai Júlio O Júlio Entenda assim Primeiro A coragem é fundamental Ele é um exercício da vida A coragem Ela nos faz trabalhar mais Por que? Porque a coragem Ela diz Ela diz Stop baby Vai acordar cedo Vai trabalhar Porque no outro dia Tu tem que vencer Tu tem que ganhar Gente O que eu chamo O nome disso Eu chamo isso Desavios O Ebo é excelente Tá Júlio Para o teu caso Além de Vai te dar Essa injeção de ânimo Para ti não fraquejar Ao longo dessa caminhada O Ebo vai abrir Teus caminhos Vai encher A tua loja de pessoas Eu tenho certeza disso Mas Júlio Voltando O que nós estávamos falando O maior pecado É quando a gente Vai atrás dos outros O maior pecado É quando não acreditamos Em nossos sonhos O maior pecado Que fizemos contra nós É ficar doente Ficar cansado Não Tá preparado Para trabalhar Mais de 12 horas Por dia E é importante Estar preparado Muito isso Tu quer ter sucesso Porque se tu acha Que tu vai chegar lá Bater ponto Trabalhar 8 horas E sentar para conversar Tá errado Então a pessoa Que tá montando o negócio Hoje E o câmera me acompanha Por favor O câmera me acompanha Porque a gente Tem que falar Coisas sérias Agora Tá Então assim Tem que ter calma Tem que ter calma E saber lidar Com esse tipo de situação São chamados Desafios Que nos impõem A vida nos impõe E aí Como acertar Tá preparado Querido Liga pra nós Hoje é um horário Mas o senhor Pê O senhor é palestrante Não sou Mas fala aqui na TV Toda hora Mas posso palestrar Pra você Se você vier Fazer uma consulta Pra sair daqui Com vontade Eu quero que tu saia Da minha casa Com o sangue no olho Pronto pra vencer Pronto pra ganhar E vai te proteger Menino Não é isso É isso mesmo Isso é assim Isso é essa fragilidade Destabiliza muitas pessoas Tem pessoas que Quando entram no eixo Pô, tá dando certo Sabe que aí O ego Sei o que É tão alto Que a expectativa dela Muitas vezes bota Ela numa posição de recesso Porque horas Ela não se acha merecedora De ser uma mulher feliz De ser um homem feliz De ser um homem Que tá ganhando Uma mulher que tá ganhando Olha, agora Agora a coisa vai fluir E aí Sabe a espingarda aquela Crec, crec Pega, mira no pé E pimba No pé, gente Mude isso agora Se você é assim Tá bom? Roda o WhatsApp Pra Dona Isa Por favor Boa tarde Isa Pai Pedro Tô assistindo o programa Só de 61 E eu gostaria de saber Tô muito doente Tem uma bactéria no estômago Gostaria de saber Se seria só isso Tô muito desanimada Ai, tadinho Acho que eu já joguei pra ela Mas olha Eu acho que ela tá com fragilidade Veja bem Veja bem O corpo físico Tu sabe que tá doente E que precisa de acompanhamento Mas por favor Tome cuidado E recorra Ao que pode te ajudar Sob o ponto de vista espiritual Ah, gente Vocês não tem ideia De como cuidar do teu espiritual Ah, mas seu filho Eu tenho que cuidar Tanto do meu espiritual Você nem vou pra lá Teu espiritual É a tua consciência, criatura É os anjos que te iluminam É os anjos que te Eu pego pra cá Vem pra cá Vai reto agora Ai, volta agora Volta É o nosso start É fazer E as coisas darem certo Na tua vida Você manda fazer Pra uma menina Que tem o santo forte Ela disse Pai, eu preciso Pai desse trabalho E tem gente Que tem o santo forte Não é, Isa? Mas mesmo assim Ela veio passar Acende vela Pro santo dela Me ligou antes Primeiro lugar, pai Acertei Obrigado, ô santo Obrigado, ela Vai trazer tua flor E agradecer aqui Pra mãe Oxum E pra você que está em casa Levanta a mão pro alto Respira fundo Traz coração Que é a energia do bem Pense em coisa positiva, gente Traz coração Desta maneira A gente vai encerrando Logo mais Desejando a você Um grande final de tarde E a gente volta amanhã Aqui na sua TV Pampa Lembrando Estamos em promoção Promoção Na consulta Ligou agora Mais de meia hora Com desconto pra você Se ligar agora Tem desconto Na consulta Beijo do Pedro Tchau